Friends Welcome to the channel, today I'm going to play Counter Strike, If you like the video give us a like, share the video, can you subscribe? Follow me on Twitter, Facebook, Instagram, support the channel with donations, start the notifications, Don't forget if you're going to buy internet, click on the link in the below, shopkeeperamazon.com veja a live, veja a playlist no youtube, tenha uma boa semana Se inscreva no canal, se inscreva no canal, Eu vou convocar você! Você pode ir para o problema? Me enxergar. Envy, você está em casa? Você está vendo? Você está vendo esse? Você está vendo que eu estou a comprar uma barata. É um negócio. Está vendo? É o mesmo? É o mesmo tempo. O que é isso? E aí, gente, você pode me ajudar a te ajudar? Eu vou te ajudar, não me ajudar a te ajudar, não é? Você sabe por que não me ajudar a te ajudar? Você não precisa ajudar a te ajudar a te ajudar? Eu vou te ajudar a 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 te ajudar Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Eu não vou virar um pouco. Eu fiquei cansada. Eu não vou virar um pouco. Eu estou aqui. Eu estou aqui muito rницada. Não estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu já comento assim, é que eu acho que a dia de Roca seria melhor a todos... Pouco é uma decepção. Masco, eu não me lembro, não me lembro. Ah, não é? Ah, não é muito louco. Eu estou com medo. Eu estou com certeza. Não é? Você é um cara que eu não me lembro. Você não sabe? Você não está em casa? Ah, eu não tenho... Eu não tenho... Ah... Eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho... Olha, a hora que você se fez. Olha, olha... E você? Obrigado. 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 Você é porque eu não tenho a zero cara de cellula? O meu irmão. Você é assim? Ah, tem. Teve só um amigo. Você também está em casa. Ah, você vai me fazer? Ah, quê? Você tem um... Eu vou falar sobre isso assim... 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... A minha mãe 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 E eu vou te dar uma coisa A nossa história A minha mãe A minha mãe E aí, você está esperando a gente. A gente está esperando a gente. Então é a nossa equipe. É a equipe da equipe. Tem tempo que você não vai perder. Bom, oi, 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 oi. É oi, 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 oi. É oi, oi, oi. É oi, oi, oi. É oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Jando 40,hp. Tem que ver a gente. É oi, oi. É oi, oi. Mas, eu queria falar... Vá de rosa, possível cá, Vá de rosa, porque ele vai até 우리 também. Vá de rosa! Vá de rosa! Sabe que ele vai guardar todas as minhas duas minhas. Tem uma hora, tem uma hora. Eu quero fazer uma hora, eu vou fazer uma hora. Vou fazer uma hora aqui. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 3. 4. 8. 8. 8. 8. 8. é muito bom, você está muito bem? não, não é muito bom? não é muito bom, não é? é muito bom é muito bom é realmente bom não é? é só que não tira é tão feliz que agora é a semana é a semana de semana é a semana de semana O que é isso? Tchau, tchau. 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 Obrigado 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.